Música nova, música do Gustavo Mionto juntamente com o Leo Santana E vamos agora lançar com exclusividade aqui no Domingão Let's go! Vamos nos divertir, vamos nos divertir Leo Santana Fala meu irmão Gustavo Mionto, essa é nossa, se liga aí ó Qual a necessidade de sair uma hora dessa Logo você que não bebe caseira e nem gosta de festa O certo era você me bloquear Você fez de sacanagem só pra eu te recestar Ambiente lotado de boca, solteiras bebidas Você tá ferrando com minha volta por cima É de uma puxa balada, balada puxa o post E depois de lá, tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar É de um papo puxa a boca, a boca puxa o beijo E depois de lá, tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar Qual a necessidade de sair uma hora dessa Logo você que não bebe caseira e nem gosta de festa Você quer a você me bloquear Se eu tenho de sacanagem só pra eu te recestar Ambiente lotado de boca, solteira bebida Você tá ferrando com minha volta por cima É de uma puxa balada, balada puxa o post E depois de lá, tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar É de um papo puxa a boca, a boca puxa o beijo E depois de lá, tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar Qual a necessidade de sair uma hora dessa Tô preocupado onde tu vai sentar Mais forte e mais forte e mais forte É de um papo puxa o beijo Muito colaborador É de um papo puxa o beijo Para como você vive 1993 Oтец é bem-viver Muito obrigado Obrigado.